Olá, boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o novo Sem Censura. Desde a nossa estreia, duas semanas, nós já entrevistamos o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E se você perdeu, não se preocupe, porque o programa está disponível na íntegra no aplicativo TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, como YouTube e Facebook. O programa terá três blocos, um convidado especial, dois jornalistas debatedores e, claro, a sua participação nas nossas redes sociais. Eu peço que você participe usando a hashtag Novo Sem Censura no Twitter, arroba TV Brasil. No primeiro bloco, os jornalistas entrevistam o nosso convidado da noite. No segundo, mais perguntas e o quadro Debatendo. E no terceiro, nós vamos aos comentários e ao debate pronto. Ficou curioso? Você não perde por esperar. No programa de hoje, nós contamos com a presença dos jornalistas Rodolfo Costa, do jornal Gazeta do Povo, e a Juliana Braga, do portal de notícias My News. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui com a gente. E hoje, no dia do Exército, contaremos com a presença especial do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI. General Augusto Heleno Ribeiro Pereira nasceu em Curitiba, no Paraná, em 29 de outubro de 1947 e graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1969, sendo o primeiro colocado de sua turma de cavalaria. Foi também o primeiro colocado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Integrou a Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai, comandou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, foi adido militar da Embaixada do Brasil na França e na Bélgica, comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e do Centro de Capacitação Física do Exército, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e do Gabinete do Comandante do Exército. Em 2004, se tornou o primeiro comandante da Missão de Paz da ONU no Haiti, MINUSTA. Hoje, o general Heleno é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI. General, boa noite. Muito obrigada por o senhor estar aqui conosco. Começo já te dando parabéns pelo dia do Exército. Muito obrigado. É uma honra para mim ter sido convidado para esse programa. Muito obrigado aos meus dois entrevistadores. Obrigado, Juliana. Obrigado, Rodolfo. Estou pronto aí para ser bombardeado e desejando que a gente tenha um programa muito positivo. E meu abraço também aos índios brasileiros. Hoje é dia do índio e fica aí o registro. E quero, antes de mais nada, prestar uma homenagem àqueles que eu considero os heróis dessa pandemia, que são os profissionais de saúde de todos os níveis, né? Desde o mais simples até os donos de hospital, eles realmente se entregaram ao problema, eles são os verdadeiros heróis desse momento. Então, fica a minha homenagem a eles e o meu desejo que nós retomemos quase a vida normal o mais rápido possível. Pois bem, concordo com o senhor e compartilho desse sentimento. Olha, nós somos um povo muito animado, nós somos calorosos os brasileiros, receptivos, festivos. Então, por isso, muitas pessoas parecem não entender a importância da defesa e da inteligência num país como o Brasil. Eu queria até comentar, né? Porque o que não é, o que não acontece, o que é evitado, acaba não virando notícia. Então, por isso, eu queria começar o programa perguntando para o senhor hoje e dando um espaço para o senhor dar uma ideia das ameaças que nós sofremos, dos riscos que nós corremos e que graças ao trabalho do seu ministério e da BIM, essas situações acabam não se agravando. É, o Gabinete de Segurança Institucional, ele tem uma série de missões muito relevantes, nós somos quase todas abrangendo ações internacionais, nós somos os responsáveis pelo programa de proteção às fronteiras. É um programa difícil de rodar, né? Porque nós temos fronteira com dez países e só não fazem fronteira com o Brasil, Chile e o Equador e nós temos obrigação de zelar. Por isso, nós temos um programa que é um programa de proteção integrada das nossas fronteiras. Somos responsáveis pela política, e isso é uma coisa muito importante no mundo atual, a política de proteção cibernética, proteção de dados. Temos, inclusive, uma lei recente, que é a Lei Nacional de Proteção de Dados. Isso nos absorve muito, porque hoje vocês podem imaginar que isso é uma briga de gato e rato, né? Um se defendendo e o hacker, aqueles que querem recolher dados indevidamente, ilicitamente, fazem tudo para obter esses dados. Nós temos a obrigação de fazer tudo para protegê-los. Não somos só nós nessa missão. Tem muita gente envolvida, mas é uma missão extremamente difícil. Somos responsáveis pela condução e orientação do programa nuclear brasileiro, porque, obviamente, nós temos interesses na área nuclear, que muita gente desconhece que está praticamente faz parte da vida do GSI. Estamos lutando para que consigamos ter, em curto prazo, um irradiador de alimentos que vai permitir que os nossos alimentos durem muito mais. Então, em termos de exportação, é muito importante. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura e do Abastecimento, ela luta muito para que isso aconteça. Aqueles que são produtores também torcem por isso. E nós estamos tentando conseguir que isso aconteça no mais curto prazo. E temos o uso do aparelho nuclear para os remédios, os fármacos. Também é um anseio de algum tempo. Nós temos uma ligação muito grande com a Argentina nesse aspecto. E também é missão do GSI. E temos uma missão que é essa sim, do conhecimento público, que é a missão de cuidar da segurança do presidente da República, do vice-presidente e de seus familiares. Por trás dessa segurança, aí entra principalmente o papel da ABIN. A ABIN é cabeça do Sistema Brasileiro de Inteligência, cujo principal mentor é o GSI. Nós temos hoje 49 instituições que são ligadas a esse Sistema Brasileiro de Inteligência. E parece que o Brasil ganhou homogeriz a inteligência, a ponto de nos acusar por mandarmos agentes da ABIN qualificados, autorizados, inclusive pela lei, ao COP25, a reunião sobre o clima. E fomos atacados violentamente porque tínhamos ido fazer espionagem. Ou o termo que gostam de usar, que é arapongagem. Não é nada disso. Os órgãos de inteligência não são ostensivos. Mas no caso, foi mandado ostensivamente que dois agentes da ABIN fossem ao COP25. Tudo perfeito, nada a corrigir. Isso aí é uma atitude normal, protegida e autorizada legalmente. Vamos, aliás, imagino falar bastante da ABIN aqui hoje, né, general? Eu queria voltar a falar um pouquinho dos militares com o senhor, porque o Exército tem uma contribuição importante agora na distribuição das vacinas pelo país, correto? E o senhor também já se vacinou contra a Covid? Já, já tomei a segunda dose e torcendo para que consiga ficar protegido, né? Porque a vacina não é uma garantia. Isso é uma coisa que muita gente não percebe. A vacina não é uma garantia contra ser contaminado. Pode acontecer a contaminação e nós temos que continuar a nos valer das medidas de proteção. Então, isso fica bem claro. Mas eu gostei de tomar vacina, já tomei a segunda dose e acho que quanto mais nós nos vacinarmos, maior vai ser a proteção. Nós vamos voltar a falar da vacina, porque isso é um assunto polêmico e que tem sido tratado com muito partidarismo. E eu quero aproveitar para trazer o vacinômetro. Vamos mostrar aqui na nosso telão como está o vacinômetro nesse momento. E você pode ver o vacinômetro da Capital Federal, que fica ao lado do Ministério da Saúde. O vacinômetro mostra os números da vacinação no país, as doses aplicadas, as doses distribuídas para todos os estados. Pois bem, e nesse primeiro bloco, cada jornalista vai poder fazer até três perguntas de um minuto para o general Heleno. Então, eu vou pedir para que o Rodolfo Costa comece. Qual que é a sua pergunta para o general, por favor? Bom, boa noite Marina, boa noite general, boa noite Juliana. Bom, nesse dia do Exército, general, eu queria primeiro estudo, parabenizar os seus 45 anos servindo o Exército. E fazer a seguinte pergunta, mas não posso deixar de fazer a seguinte pergunta, general. Mesmo o senhor tendo reiteradamente comentado que intervenção militar não resolve nada, ninguém pensa nisso. Foram declarações, até que o senhor disse, em maio de 2020, que ninguém pensa intervenção militar, não é um debate no governo. Nós vemos hoje, por exemplo, alguns movimentos de rua, algumas pessoas pedindo para que no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, as pessoas vão às ruas protestar, fazer atos em favor do presidente Bolsonaro. Eu vi um que me chamou a atenção, em Sete Lagoas, Minas Gerais, na Praça da Feirinha, eles estão chamando uma carreata para aclamar as Forças Armadas para apoiar o presidente Bolsonaro e pedir intervenção militar. A pergunta que eu faço para o senhor, general, é o seguinte, parte da sociedade que pede intervenção militar ainda não entendeu qual é o papel das Forças Armadas em uma democracia? Realmente, esse pedido, ele é um sinal de que esse grupo não está satisfeito com os rumos que o país está tomando. Mas não é a solução. O presidente hoje insistiu nesse aspecto, dizendo que ele joga dentro das quatro linhas, faz uma metáfora, joga dentro das quatro linhas da Constituição. E, portanto, qualquer agressão à Constituição deve ser absolutamente rejeitada e não deve passar na cabeça de um país que é democrático e pretende continuar democrático. Então, essas ações contra um regime democrático que prevê uma não intervenção das Forças Armadas nos principais eventos do país, isso deve ser respeitado. E isso, para nós, é muito importante. As Forças Armadas, de 50 anos para cá, não passa mais na cabeça das Forças Armadas se envolver politicamente dessa forma. Agora, quer que todos sigam o que está na Constituição, o livrinho tem que ser respeitado e é preciso ser respeitado por todos. Então, eu até desincentivo essas manifestações, esse posicionamento, que nós queremos um país livre, liberdade para a população e democrático. Lembre-se que estamos esperando a sua opinião. Participe usando a hashtag Novo Sem Censura no Twitter, arroba TV Brasil. Juliana Braga, agora é a sua pergunta para o general. Boa noite a todos. General, para manter esse assunto do Exército, do dia do Exército, eu queria perguntar para o senhor a respeito das trocas que o presidente Jair Bolsonaro fez recentemente nos comandos das três forças. O presidente trocou o ministro da Defesa, nomeou o ministro Braga Neto e com isso também trocou ali os comandantes das três forças. Um dos comandantes trocados foi o general Pujol. Então, em segundo interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, o presidente se incomodava com a falta de uma defesa mais clara do governo do presidente Jair Bolsonaro. O que eu queria perguntar para o senhor, primeiro, é se houve de fato esse incômodo e se isso é motivo para a demissão de um comandante do Exército. E também queria saber se isso deixou alguma fissura na força ou se isso é uma coisa corriqueira, página virada. Eu considero página virada, porque é uma atribuição do presidente da República. Ele não precisa justificar o ato dele. É uma mudança que é comum, não é? Não acontece toda hora. Mas é comum, não houve nenhuma violação do posicionamento de qualquer dos comandantes. O general Pujol é colega de turma de academia militar do presidente da República. Então, essas ilações, elas sempre acontecem porque isso dá notícia. Mas elas não estão fundamentadas na verdade e, vida que segue, a prova é que tivemos já duas solenidades de passagem de comando com a presença do presidente e amanhã teremos a terceira, que é exatamente a passagem do general Pujol. Então, isso aí não houve nenhum reflexo na integridade, na união das forças e na subordinação constitucional ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Rodolfo Costa, sua segunda pergunta, por favor. Certo. General Helena, eu queria tocar num assunto sobre CPI da Covid. A gente tem visto, já que esse é um assunto que vai entrar muito em debate, já está e só vai se aprofundar nos próximos dias, nas próximas semanas. Uma coisa que eu preciso muito perguntar para o senhor, general, é o seguinte, a gente tem ouvido muitas críticas, até de aliados do governo. Sei que o senhor não é articulador político do governo, não quero colocá-lo nessa saia justa, mas é o seguinte, Hoje mesmo, o senador Marcos Rogério, do Democratas, ele comentou que o governo errou na articulação e o Planalto não procurou a própria base para debater um assunto que é de tão grande importância que o presidente já está sendo cobrado e continuará sendo, assim como o governo federal como um todo. A pergunta que eu faço para o senhor, general, é a seguinte, principalmente quando se fala desse chamado centrão, né? O governo, ele ainda não aprendeu a negociar com o centrão, ou o centrão que é insaciável demais na busca por espaços, esse centrão que hoje agrupa aí essa base governista dentro do Congresso Nacional. A pergunta é muito interessante, porque o que fica aparecendo é que essas articulações não aconteceram. Elas aconteceram e acontecem diariamente. Quase todos os projetos que circulam pelo Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, são cuidadosamente estudados na presidência da República e as aspirações do presidente e dos ministros que, porventura, estejam envolvidos num determinado projeto, elas são levadas ao plenário da Câmara, aos líderes de partidos, seja da situação, seja da oposição. E isso é a única maneira de se fazer política. Não tem como fazer política sem negociação, sem haver articulação política. Lógico que essa CPI do Covid foi colocada pelo próprio senador Rodrigo Pacheco como alguma coisa que estava acontecendo fora de hora, que era inoportuna, que poderia acontecer, mas não agora, que nós estamos em plena pandemia. E lógico que isso vai abalar seriamente a continuidade dos trabalhos que vinham acontecendo no poder legislativo. Houve uma reunião, um café da manhã, um mês atrás, quatro, três semanas atrás, com os líderes dos poderes da República. E eles ali chegaram à conclusão que a única maneira era haver uma união de esforços para nós superarmos uma crise dentro da crise. Um aumento exponencial de casos, de mortes, que é difícil você estabelecer se há culpados nisso. Em princípio, não há culpados. A gente não escuta duas, três opiniões que sejam coincidentes em relação à pandemia. Às causas, à medicação, ao tratamento. E o próprio ministro da Saúde já colocou uma coisa que eu acho perfeita. Os médicos têm liberdade de agir. São formados exatamente para ter a liberdade de tratar o seu cliente da maneira que lhes parece melhor. Então, essa história, tratamento precoce, tratamento inicial, tratamento não sei o quê, isso tudo se resume a desejo ou não do médico de fazer esse tipo de tratamento. Deu certo com uns, pode dar errado com outros. Mas é um assunto altamente polêmico. É difícil encontrar dois infectologistas que tratem do assunto da mesma maneira. Então, isso causa em todos nós uma insegurança grande. Porque a que tratamento eu vou me sujeitar se por acaso eu contrair a doença? Então, no meu caso, por exemplo, eu tive Covid e praticamente assintomático. Não precisei tomar além do que eu tinha em casa. Então, é uma coisa absolutamente individual. E isto é um tratamento que pode ser individualizado pelo médico que o atender. Então, isso eu acho fundamental para começar a conversar sobre Covid. E no próximo bloco nós teremos o quadro Debatendo. Um momento de exposição de argumentos dos nossos convidados. E com os comentários do general. Eu peço que você participe usando a hashtag Novo Sem Censura no Twitter da TV Brasil. Mande as suas ideias. Seja de um lado, de outro, de cima do muro. Eu peço que você se posicione e participe para enriquecer ainda mais o nosso tema de hoje. Agora é a vez da Juliana Braga para a sua segunda pergunta, por favor. General, até tinha uma pergunta sobre a CPI da Covid também. Mas como a gente começou falando aqui sobre vacina. O senhor disse que já tomou as duas doses, inclusive, da vacina. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor sabe se o presidente Jair Bolsonaro já tomou a vacina. Porque ele aqui no Distrito Federal já poderia ter tomado. Tem feito mistério aí se vai tomar ou se não vai tomar. Quando vai tomar. Eu queria saber se o senhor sabe se o presidente se vacinou. Se o senhor acha que ele deveria se vacinar. E se chegou a o aconselhar nesse sentido. O presidente já definiu a sua posição em relação à vacina. Ele vai tomar quando o último brasileiro for vacinado. Esse é um procedimento que é comum nas Forças Armadas. Você como comandante, ou você é o primeiro e pela situação você prefere servir de exemplo para os demais. Ou diante de uma possibilidade de escassez, eu fico por último porque eu não vou atrapalhar nenhum dos meus subordinados. Eu não vou tirar a vez de nenhum dos meus subordinados. A posição dele foi essa. Tem que ser respeitada a posição dele. E ele já definiu que vai se vacinar. Mas vai aguardar que ele seja o último a ser vacinado. Esse problema das vacinas é uma coisa que tem sido muito, assim, de uma maneira geral, tratada pela imprensa de uma forma absolutamente injusta e inadequada. O Brasil hoje é o quinto país do mundo em número de vacinados. Atrás apenas daqueles que são fabricantes de vacina. Vacina não vende na padaria, não vende no supermercado, não está à disposição, não está aí para comprar onde você quiser, escolher onde vai comprar. A vacina é difícil de ser comprada. A prova é que nós somos o quinto país do mundo em vacinação. Tem vários países que chamam de países de primeiro mundo, países ricos, que não conseguiram atingir o número de vacinados que nós conseguimos. E nós temos promessa de vacina em torno de 500 milhões de doses. Então nós estamos numa situação privilegiada em termos da situação de disponibilidade de vacina no mundo. Demoramos a comprar, como alguns nos acusam. Só que as condições de compra dessas vacinas, às vezes, não são interessantes. Porque as exigências do contrato tornam a compra arriscada para o país que resolve bancar. Temos ainda que aguardar o posicionamento da Anvisa em relação às vacinas. Então eu acho que há uma séria injustiça e uma espécie de terrorismo em cima de número de vacinas que o Brasil tem disponível. Foi anunciado hoje uma grande quantidade de vacinas chegando. Então é óbvio, nós queríamos que agora estivéssemos totalmente vacinados. Mas é impossível. Não é assim que está acontecendo no mundo. O Brasil não é uma exceção. Nós ainda não somos fabricantes de vacina. Provavelmente, em curto prazo, seremos. Mas hoje não somos fabricantes de vacina. Então é preciso ter a consciência de que, desde o início, o governo se propôs a comprar vacinas e trazer para o Brasil. Se não aconteceu, é porque outros motivos impediram. Mas a disponibilidade, a necessidade, a presteza para conseguir essa vacina, isso aconteceu. Olha, general, eu pedi e as pessoas atenderam. Temos comentários pela internet chegando e vou mostrar aqui no telão para vocês. Vamos ver o que o pessoal está mandando na hashtag Novo Sem Censura, do Twitter, arroba TV Brasil. A Mariângela, olha só, já vem elogio, inclusive. General Heleno, um prazer ouvir o senhor. Temos mais alguma interação? Deixa eu dar uma olhadinha. Ivanice Carme, obrigada pela participação de vocês. Boa noite, general Heleno. Boa noite, Sem Censura. Amando o programa, parabéns à TV Brasil. Muito obrigada, Ivanice, pela sua participação. Temos mais alguma internauta? Maria Melo, querido ministro, chefe de GSI. General Heleno, sou admiradora há muitos anos. Deus te abençoe sempre. Olha aí, boas energias e bons fluidos para o senhor. A Andréia Nunes, parabéns pelo programa. General Heleno, ser humano fantástico e guerreiro. Bom, parabéns do dia do exército, está ganhando vários. Agora a gente vai para as ruas do Rio de Janeiro, porque nós provocamos uma discussão com o povo. A pergunta era, se você fosse o ministro do gabinete institucional da presidência da república e tivesse que assessorar o presidente Jair Bolsonaro por um dia, que conselho você daria? Veja só o que aconteceu. Se eu fosse ministro por um dia, eu estabeleceria a questão da segurança pública, trabalharia mais com a proteção ao carioca, exercendo os seus direitos de ida e vinda, a sua segurança de poder sair com a sua família. E também cuidaria, até no cenário atual da pandemia, cuidaria do tráfego, do contingente, do público, dos acessos, a frequentar lugares, ambientes, a fim de combater realmente este mal que está assolando o mundo, esta pandemia. Porque segurança envolve também a saúde, envolve a questão de andar. O direito de vinda é o que eu mais iria preservar se eu fosse ministro. Se eu fosse ministro do gabinete de segurança institucional, com toda certeza eu procuraria também ouvir o que o povo brasileiro tem a dizer. O pensamento do povo brasileiro também. Obrigada pela participação desses dois colegas. Ministro, o primeiro deu uma lista grande, quer dizer, função tem pra caramba. E o segundo pediu esse ouvir. O que o senhor tem a dizer? É, esse primeiro que apareceu pedindo que o governo invista em segurança pública. É uma pequena parcela que fica com o poder executivo em termos de segurança pública. Lógico que ele tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal e tem os seus agentes da ABIN para tratarem algumas situações de segurança pública. Mas é importante notar que segurança pública é um problema dos governadores que se estendem aos municípios se considerarmos as guardas municipais. Então a participação do governo no tratamento da segurança pública é muito pequena. É muito mais um problema dos governadores, das polícias militares e polícias civis que estão na mão dos governadores. É um problema para o Brasil há muito tempo. Nós estamos buscando desesperadamente melhorar a nossa segurança pública. Havia até um temor enorme de que essa situação da pandemia acabasse trazendo problemas para a segurança pública. Aconteceu num nível bem menor do que se imaginava. Eu espero que continue assim. E é, obviamente, uma garantia para todos nós. É o tipo da ação que é intransferível por parte dos governadores. A atuação deles tem influência capital na segurança pública. As polícias militares, que nós sempre desejamos que elas estejam o mais bem preparadas possível, elas têm uma participação efetiva. A polícia civil também, e o governo federal tem alguns órgãos subordinados ao Ministério da Justiça que cuidam da segurança pública. Ele fala também em salvar vidas. Essa é a preocupação maior do presidente da República. Aqueles que o acusam de genocida é uma coisa completamente fora de qualquer propósito. Não há maior interessado em preservar vidas de brasileiros do que o presidente da República. E ele, desde o início, tem empregado todos os meios para salvar vidas. É claro que, eu já disse isso aqui, essa situação da pandemia não tem duas opiniões iguais. Então, há uma variedade de maneiras de buscar a salvação de vidas. E podemos discutí-las. Nós vamos para um rápido intervalo. Perdão, perdão, interrompeu o senhor. Não, tudo bem? Ah, perdão, imagina, interrompeu o general. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos para o nosso debate daqui a pouquinho. E depois ainda teremos os comentários, mais perguntas da web, discussão de alto nível e uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Sejam bem-vindos de volta ao Novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias sem meias palavras. Hoje o nosso convidado... Uma vida à altura dos seus interesses, das suas aspirações. E o próprio ministro Ricardo Salles já citou que muita gente exibe uma plaquinha de homenagem pelo amor à Amazônia, pelo amor ao meio ambiente, mas nunca fizeram nada por aqueles que estão dentro da Amazônia, completamente cerceados por uma situação climática, situação de circulação muito prejudicada em relação ao resto do Brasil e que precisam de uma atenção especial. Então, esse é um ponto muito importante nesse conceito de Amazônia. E agora nós vamos para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Rodolfo Costa, você pode começar com a sua pergunta, por favor. General Heleno, eu queria... Eu vi aqui no... Antes dos comerciais aqui, os brasileiros comentando sobre o que poderiam aconselhar o presidente. Isso me lembrou o seguinte, aproveitando aí que o senhor é um dos principais conselheiros do presidente Bolsonaro. Ministro, eu produzi uma reportagem recentemente mostrando qual que seria a estratégia do governo para superar esse pior momento da pandemia, o momento que a gente entrou ali com... Chegando a superar 4 mil óbitos por dia, meus sentimentos a todas as famílias. E daí comecei a conversar com fontes do governo, aliados dentro do Congresso. E eu perguntei, ó, o que precisa? O pessoal me explicou. Nós, do Congresso, precisamos fazer a nossa parte, né? Temos que aprovar as reformas, temos que botar a economia em ordem. E dentro do governo, o que precisa? Melhorar a comunicação. Melhorar a comunicação institucional. Melhorar a postura do presidente em relação à pandemia. Então, o que eu queria perguntar para o senhor, ministro, enquanto o senhor é um dos principais conselheiros do presidente Bolsonaro, é por que demorou tanto tempo para melhorar essa comunicação institucional? Porque sempre me alegavam bastante. Rodolfo, o governo está distribuindo recursos, o governo está combatendo a pandemia, mas, de fato, essa comunicação não chega ao espectador, ao telespectador, não chega ao ouvinte. É, essa reclamação eu já ouvi muitas vezes. Você, Rodolfo, me atribuiu aí, ó, que eu sou um dos principais conselheiros do presidente. Eu não quero essa qualificação. Tem muito conselheiro, eu estou próximo do presidente, procuro conversar com ele sobre assuntos que interessam ao país, mas não me qualifico como conselheiro. Até porque ele tem uma larga experiência, principalmente de poder legislativo, que eu não conheço, que sou neófito, né, conheço muito mal. Tem uma larga experiência, apesar de já terem acontecido trocas, é um ministério que prima, principalmente, por uma honestidade profissional evidente. Não há nenhum deslize de nenhum ministro, pelo menos até agora, mais de dois anos de governo, não há nenhuma acusação de corrupção aos ministros do presidente Jair Bolsonaro. A comunicação, ela sempre foi uma tarefa muito delicada e muito difícil, porque eu preciso ter gente muito competente. O mundo hoje exige muito mais do comunicador do que exigia anteriormente, porque existem as redes sociais que absorvem uma grande parte daqueles que estão interessados em saber o que está acontecendo. A nossa posição em relação ao despenho de dinheiro para a comunicação social do presidente, desde o início, é não gastar dinheiro que pode ser empregado em proveito da população, em comunicação dele, em comunicação social normal. Ele praticamente encolheu a comunicação social e, com isso, tem sérias reações. E ele não é a favor de colocar dinheiro para fazer propaganda do governo. Fazer e deixar que as pessoas percebam. Essa é a principal filosofia dele. É fazer e deixar que as pessoas percebam. Ele acabou de nomear um novo chefe para a SECOM. Então, pode ser que agora a gente consiga dar um salto na comunicação social no governo, que nós sabemos que deixa a desejar. E é importante que ela funcione para que tomem conhecimento do que o governo faz. Ano passado, por exemplo, em plena pandemia, o Ministério da Infraestrutura entregou 90 obras. E não noticiam isso. Isso aí passa em branco. É preciso que o governo tenha espaço para noticiar. E esse espaço custa dinheiro. E muito. Juliana Braga, agora a sua pergunta, por favor. General, eu queria falar um pouquinho da relação do governo com o Supremo Tribunal Federal. Há um ano, aproximadamente, a gente viveu o auge de uma crise entre o governo e o STF. Na época, foi aberto aquele inquérito das fake news. Houve também a determinação do ministro Alexandre de Moraes suspendendo a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal na época. E chegou a um ápice quando o ex-ministro Celso de Mello encaminhou à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse a respeito da apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, que acabou não acontecendo. Mas, na época, o senhor chegou a soltar uma nota na qual o senhor fala sobre consequências imprevisíveis. Na época, ficou ali um pouco nebuloso quais consequências seriam essas? E eu queria fazer essa pergunta diante até de uma resposta que o senhor deu para o Rodolfo. Porque o senhor falou que as Forças Armadas vão sempre agir dentro da Constituição, mas que seria muito importante que os outros poderes, que as outras instituições também agissem dentro da Constituição. Então, eu queria perguntar para o senhor quais consequências imprevisíveis poderiam ser essas? E se essa postura do Supremo Tribunal Federal, na avaliação do senhor, estava dentro da Constituição ou não? Eu não sou especialista de Constituição. E, quando eu falo em consequências imprevisíveis, é porque elas continuam a ser imprevisíveis. Se fossem imprevisíveis, eu teria dito quais eram. É que não se sabe a que ponto... Não seria uma ameaça? Muita gente interpretou dessa forma na época. Não, é que, na oportunidade, eu sendo ministro-chefe do Cabinete de Segurança Institucional, eu vi a figura do presidente da República, não é do Jair Bolsonaro, a figura do presidente da República, que é alguma coisa que é primordial para o país que não seja violado. Eu vi uma violação na privacidade do presidente da República, feita de forma absolutamente estapafúrdia e, para mim, sem nenhum fundamento. E me propus, como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a colocar que sentia a segurança institucional ameaçada por uma ordem que acabou não sendo cumprida do então ministro do STF para apreender o celular do presidente da República. Isso não faz nenhum sentido. Isso aí é sair daquelas quatro linhas que o presidente tem colocado com muita propriedade. Aí é sair totalmente fora das quatro linhas. Respondido. Então, eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo que, no próximo bloco, nós teremos o quadro debate pronto com o nosso convidado. E eu peço que você participe usando a hashtag Novo Sem Censura no Twitter, arroba TV Brasil. E tem pessoas participando. Vamos ver o que chegou da internet aqui. O Eliel Júnior. Como o general Heleno aconselha as novas gerações a seguir carreira militar, instituições que inspiram ordem, hierarquia e formação de caráter? Como é que o senhor aconselha essas novas gerações a seguir essa carreira? Na verdade, a profissão militar exige uma série de sacrifícios que são públicos evidentes. Nós não temos hora para começar, hora para terminar. Temos, às vezes, missões que se estendem por dias, meses. Eu passei um ano e quatro meses no Haiti enfrentando uma situação muito complicada. e em nenhum momento eu me arrependi de ter sido voluntário para a missão. E a carreira militar tem muito disso. É uma vocação, muitas vezes irresistível, uma vocação que pode ser confirmada ou não, no momento em que você abraça a carreira militar, mas que fatalmente vai exigir uma séria dose de entrega. de entrega mental, corporal ao que você decidiu fazer. Mas é uma profissão que nos condiciona a formação de caráter, a lealdade, a dignidade. Claro, todos são assim? Não. Às vezes acontece. Mas nós, quando acontece, nós cortamos na própria carne. Nós não podemos sair desse trilho que é o trilho profissional mais indicado. Que é gostar do que faz, fazer aquilo com muito amor e saber que a vida militar exige sacrifícios que vão, às vezes, acima do que você imagina que é capaz. E você descobre que você é capaz de ir mais longe do que você pensava. E agora é hora de debate. Cada debatedor terá um tempo de até dois minutos para expor o seu pensamento e, na sequência, cada um terá direito a uma réplica de até dois minutos. Depois, o nosso convidado também terá um tempo de três minutos para fazer os seus comentários. E vamos ao nosso debatendo. Rodolfo Costa, por favor, à sua exposição. Bom, então, general, Juliana, a gente tem passado, talvez, para o momento mais difícil nessa pandemia, uma doença que já cometeu tantas vidas e trouxe tanta tragédia para a população. O que eu queria debater é a falta de comunicação que faltou entre os três poderes. Muita gente... E deixar claro que, ao contrário de muitos pensamentos e o respeito a todos eles, eu vejo muita gente comentando que parece que só o governo falhou, o governo omitiu, a CPI está discutindo agora se houve omissão por parte do governo, se o governo errou. Particularmente, eu acho que o governo errou, sim, em muitos pontos nessa pandemia, na condução dela. Eu acho que o governo poderia ter sido mais proativo, buscado uma interlocução melhor com os estados e municípios, mas, ao contrário de muita gente, reforço, que pensa que o governo é praticamente o único culpado. Eu acho que não. A CGU já mostrou desvios de recursos públicos. Nós vimos recentemente uma notícia que me deixou estarrecido. Foi encontrado respiradores numa parede lá no Pará. Eu acho isso desumano. Então, queria saber o que você, Juliana, e o que você, ministro, acham sobre isso. Faltou mais interlocução? Eu acho que todo mundo errou um pouco, teve a sua parcela de culpa. Poderia algo ter sido diferente? Acho que esses são alguns pontos que eu gostaria de iniciar. Juliana Braga, agora é sua vez, por favor. É, dentro desse assunto, né, do enfrentamento à pandemia, a gente, de fato, está vivendo um período muito crítico, uma aceleração ainda do número de casos, do número de mortos, chegando a bater essa, essa marca trágica de 4 mil mortos por dia. Quem assiste a gente aqui já sabe essa altura do campeonato. Todo mundo sabe quais são as medidas que podem nos manter seguros. Profilaxia das mãos, limpeza das mãos, uso de máscara. Essa altura, enquanto a gente ainda não tem vacina, a única forma de evitar a contaminação é justamente evitar o contato com outras pessoas, né, dentro das possibilidades de cada um. Queria comentar um pouco a questão da mudança de postura do governo, que agora tem feito essa defesa da máscara, a defesa da vacina, e queria jogar para o Rodolfo e para o general também, se essa mudança não poderia ter vindo antes. O presidente Jair Bolsonaro justificou em função dessas novas variantes, que são mais transmissíveis e aparentemente mais letais também, mas parte dessa mudança de postura, inclusive com relação ao uso da máscara, por exemplo, poderia ter sido adotada desde o princípio. Será que a gente não estaria hoje com um cenário diferente do que a gente tem? Enfim, seria essa a minha exposição. General Helena, o senhor gostaria de fazer um comentário agora e eu teria dois minutos para a sua fala. Juliana e Rodolfo, o que eu sempre disse é que existe uma figura muito comum no Brasil que é o resolvedor de problemas no barzinho. O sujeito tem ideias mirabolantes, expõe no barzinho e está resolvido o problema. Não é bem assim que acontece. O país é gigantesco. Nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Somos o quinto país do mundo em extensão territorial. Temos uma população de 210 milhões de pessoas que vivem em condições muito diferentes entre elas. Nós temos as nossas regiões, elas são flagrantemente diferentes. Não há como comparar a vida na região norte e a vida na região sul, a vida do sudeste e a vida do centro-oeste. Então, para cada caso no Brasil é um caso. E esta situação da pandemia é uma típica situação de ensaio e erro. No mundo inteiro, cometeram erros e acertos. Não por vontade dos governantes, porque era tudo novidade. A cada dia se apresentava um novo problema, uma nova situação que exigia novas decisões. Isso é lógico que está sujeito ao erro. Muitas delas foram corrigidas. E mais para frente, vamos corrigir mais ainda, porque foram decisões que comprovadamente não se mostraram eficientes. Então, esse conjunto fez com que a gestão da pandemia fosse extremamente difícil. Continua a ser difícil. Então, querer culpar determinadas pessoas, jogar no colo de determinadas pessoas o insucesso de algumas decisões é injusto e impróprio para a situação que nós estamos vivendo. Rodolfo, agora você tem um minuto para a sua réplica. Sim. Ministro, general, eu concordo com o senhor. Eu acho que é injusto atribuir culpas e erros apenas a uma parte, mas eu não posso deixar de tecer um comentário de que me pergunto, e essa pergunta fica para o senhor também, general, se o governo, ele não insistiu demais em alguns erros, principalmente nessa parte da interlocução, da articulação política, podendo sentar com os poderes. Hoje, nós temos aí o conselho para discutir a situação da pandemia, com a participação dos presidentes da Câmara, do Senado. Então, eu acho que os erros aconteceram de todos os lados, mas me pergunto se não poderia ter sido diferente e antecipado um pouco essa articulação. Juliana Braga, a palavra está com você. Eu concordo com o general que, de fato, houve erros de todas as partes, era uma situação nova, estava todo mundo tentando entender, enfim, tentando descobrir quais eram as condições desse vírus, se havia reinfecção ou não. Eu só gostaria de pontuar que essa não é uma posição somente de debatedores de bares, como o ministro coloca, que tem médicos sanitaristas, os próprios médicos que o ministro e profissionais da saúde que o ministro exaltou aqui no início do programa, também parte deles fazem essa defesa do uso da máscara, da higiene das mãos desde o princípio e, enfim, eu acho que é isso. E agora, o nosso convidado, o general Augusto Hereno, tem até dois minutos para fazer suas considerações. Concordo com o Rodolfo e com a Juliana. quando eu falo em palpiteiro de barzinho, é porque essa figura é comum o camarada achar que resolveria o problema se tivesse sentado no lugar da autoridade que tem que decidir. Mas a gente sabe que essa facilidade não existe. O problema é cercado de circunstâncias, é cercado de detalhes que não são oferecidos àquela pessoa que tem a solução mágica para o problema. Então, isso aí fica evidente no caso da pandemia. E nós tivemos várias situações que foram adotadas posições que já foram reformuladas. O Brasil se desacostumou da sinceridade das pessoas. E o nosso presidente da República é um exemplo de sinceridade. Ele não faz as coisas pensando o que vão pensar os outros do que ele está falando. Ele fala e aguenta a mão do que ele falou. e vai fundo muitas vezes. E às vezes desagrada muita gente. Muitas das suas posições ele já modificou. Uma coisa que é atribuída a ele que é qualificar o Covid como uma gripezinha. Ele não usou essa qualificação. Ele disse que no caso dele pelo passado de atleta isso se apresentaria como uma gripezinha. Ele foi sincero no que estava na cabeça dele. Isso aí é absolutamente certo. Não é. Vários atletas hoje nós tivemos o exemplo do caso do Renan que é o treinador da seleção brasileira de voleibol que foi entubado hoje. E o Renan é um cara absolutamente saudável. Então cada organismo reage de um jeito. Hoje o presidente tenho certeza tem consciência disso. Mas ele no momento de falar ele botou para fora o que ele sentia. Ele não fica escolhendo as palavras para falar. Isso choca um pouco um país que foi acostumado nos últimos 20 anos a mentiras frequentes e diárias com relação a tudo. Então isso nós temos que mudar o nosso conceito sobre os nossos governantes. Obrigada, general. E nós vamos para um rápido intervalo mas daqui a pouquinho a gente volta você não saia daí. TV Brasil Ministro, parabéns pelo trabalho à frente do Ministério. O Alan pergunta qual a importância da ABIN para o Brasil? Muitos questionam sua atuação mas poucos ressaltam o seu trabalho. Bom, eu vou fazer um comentário sobre a inteligência que vai surpreender muita gente. A inteligência teve uma transformação violenta após o advento das redes sociais. Aquilo que era trabalho de inteligência que levava às vezes uma semana duas semanas hoje esse trabalho tem que ser feito tudo é com urgência tudo é urgente. Isso é uma mudança de mentalidade que tem que ser implantada no sistema brasileiro de inteligência cuja cabeça é a ABIN. É claro que o trabalho da ABIN não vai ser divulgado nunca eu não posso divulgar o trabalho da ABIN é uma é uma consequência natural de serviços de inteligência ninguém sabe o trabalho do FBI ninguém sabe o trabalho do serviço de inteligência de Israel que é extremamente exigido ninguém sabe o trabalho do serviço de inteligência russo esses trabalhos não são colocados para discussão do público não são colocados para serem conhecimento da população agora a ABIN tem lutado ardentemente para se adaptar a esse novo conceito da inteligência muito mais rápido antigamente nós tínhamos um conceito de transformar o informe em informação a gente recebia o que a gente chamava de informe e trabalhava ardentemente para confirmar o informe até chegar à conclusão não, não é informe é informação e não é assim que funciona hoje hoje o informe chega e tem que usar não interessa essa informação use e toque para frente para poder ter validade e desculpa interrompê-lo mas o programa está chegando ao fim e eu quero dar um tempo para as considerações finais dos nossos colegas Rodolfo por favor Bom, primeiro de tudo quero agradecer muito pelo convite obrigado Marina obrigado toda a equipe da EBC obrigado General pela oportunidade que venham próximas oportunidades porque não aqui ou com o ministro mas realmente agradecer muito a todos e desejar muito sucesso para o ministro nas conduções das suas atividades no governo e desejar a vacina para todos que é o que o Brasil merece Juliana quero agradecer também o convite agradecer a EBC agradecer ao ministro general Heleno que respondeu aqui as nossas perguntas com bastante cordialidade e reforçar esse pedido aí do Rodolfo que chegue a vacina para todos nós que é isso que vai tirar a gente dessa situação ministro suas últimas rápidas palavras por favor duas palavras essenciais para o país hoje vacina e emprego que é a grande discussão sobre a postura dos governos em relação a liberdade de ir e vir da população quero agradecer a oportunidade de estar aqui eu acho que o programa foi muito movimentado e pode ter agradado bastante e estejam certos que nós temos hoje uma dívida de gratidão com todos que trabalham no serviço de saúde peço desculpa ao general novamente o novo sem censura fica por aqui a gente volta na semana que vem aguardo a presença de todos vocês teremos mais uma entrevista muito interessante para trazer a todos agradeço a presença dos nossos convidados do general Augusto Helena e uma boa noite a todos